Tumulto e muita confusão em frente ao prédio da Secretaria de Habitação em Naviraí, no sul do estado. Famílias de sem teto protestavam contra a ordem de desocupação cumprida no município por tropas do Pelotão de Choque e da Polícia Militar. A área ocupada pelo sem teto e que pertence ao município foi destinada à construção de um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. Entre os invasores estavam, segundo a justiça, pessoas inscritas nos programas de moradias populares e que não teriam sido selecionadas para essa etapa do projeto. Alguns sem teto denunciam que o problema não estaria na seleção das famílias a serem contempladas com os imóveis, mas com a venda de casas populares, o que é ilegal. Eu pedi o terreno e o moço, o tal do Cicínio PT, falou lá dentro do escritor dele que me dava o terreno. Se eu tivesse 3 mil contas e 4 mil e 500, eu vou comprar o material. A casa que era do povo foi vendida a preço de banana. 800, 900 contam a casa que era para uma família, foi vendida. Existem denúncias, mas não existe comprovação. Então nós não temos como chegar em algum lugar e saber, a não ser assim com o levantamento social que normalmente é feito e continua o trabalho social sendo feito, mesmo depois da aposta das casas, saber quem vendeu, quem trocou, quem saiu. A ordem de desocupação da área dividida por 400 lotes e ocupada há meses pelo sem teto, foi cumprida nesta segunda-feira. Famílias como a de seu Claudinei tiveram de recolher os poucos móveis que possuem e abandonar o imóvel. O desespero tomou conta do trabalhador que não sabe agora para onde vai com a mulher e os quatro filhos. Vamos ver se há algum colega, de bom coração, para ajudar a gente. Isso aqui é desespero. Isso aqui.